Ei, a Maximum Cooper acabou de fechar uma super parceria com a melhor loja de servidores TeamSpeak do mercado, Alien Hostia. Alien Hostia. Além da qualidade e garantia dos servidores, você conta com suporte ativo e pronto para tirar todas as suas dúvidas. A Alien Hostia ainda traz para os seus clientes a possibilidade do HTML Viewer, que serve para o cliente poder incorporar o TS no seu próprio site. Além disso, a interface em si dos servidores de TS já é bem amigável, facilitando o cliente para o uso. O principal de tudo é que o canal Maximum Cooper utiliza e aprova os servidores de TS da Alien Hostia. Se você quer utilizar um servidor de TS com ótima qualidade e com preço justo, então acesse agora mesmo o site da nossa parceira, a Alien Hostia, e conheça os planos oferecidos. Acesse o site alienhostia.com.br Vamos ver como é que tá a situação, vamos ver. Eu mataria, abri, rascos. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aqui ó, fica na frente da porta com a água. Foi? Aqui Paulo, aqui onde eu tô. Peraí, 1, 2, 3, 1. Aqui onde eu tô, Paulo. Sobe, sobe, sobe. Ninguém, peraí. Sobe de novo, sobe tudo, sobe. Vem aqui na janelinha, vem aqui na janelinha que o montário quebrou. Aqui no fundo. Vai de novo, tô gastando madeira pra porra. Aqui no fundo, vem, vem aqui no fundo. Aqui no fundo, tá aqui, aqui que eu tô aqui. Ah, tá, 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 achei, tá, achei. Vem por aqui, mas cuidado do cair. Aqui ó. Ah, cadê ele? Aqui, aqui, tá aqui atrás. Porra, que é de foda de pegar ele aí. Ali, 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 ali atrás. Porra, atira essa merda. Atira, só porra. Tem quantos? Matei, tira na cabeça. Acabou? Aí ó, madeira aí ó. Acabou? Tem madeira aí no chão. Não tem mute madeira aqui. É, madeira tem. Olha aí. Depois a ideia é botar essa carro aqui. Essa carro. Essa casa cheia de ferro, né? Vai virar casa de ferro? Vai se a gente achar bastante ferro, dá. É só pegar. Ô Paulo, tem que achar um. Tem que achar um. O primeiro andar tem que fazer de ferro. O que foi, ô cara? Você tá carente aí? Fala aí. Depois que ficar de dia aqui, cara, tu é especialista, tu pega ferro lá, cara. Aqui, tu foi ferro no teu cu. Pode deixar. Ah, meu Deus do céu. Passa um zumbi aqui que ele invadiu a casa, ser arrombado. Ah, puta. Ele não morre não, esse cara. Porra. Eu não consigo fazer mais nada. Eu sou o vigia, cara. Eu sou o vigia. Eu fico aqui só de prontidão. Até o vigia, é? Eu sou o vigia. Tem mais aí, ó. Cadê o vigia? É, eu tô procurando. Só não achei. Tá ali na frente da casa, cara. Tá ali na frente da casa. Cadê o vigia? Tá aqui, tá aqui na frente. Que vigia de merda. Que vigia de merda, é esse? Puta que parei eu aqui, ó, pô. Que vigia de merda é esse aí, esse vigia? Pô, tem que ser o caçador matar essa porra. Mata aí, mata isso aí, garoto. Porra, deixa eu te ensinar direitinho. Vai lá, vigia. Pra pegar ferro, só ir nos carros. Dá-te bala lá nos bichos. Fala no teu cu, sai daí. Até esses bichos que andam deitados, eles andam mais rápido na noite, cara. Funciona. Só pegar ferro nos carros e o prego que eu perdi lá. E aí, o bagulho vai ficar doido. O bagulho fica louco mesmo? Ah, eu vou sim. Já tô lá. Tu é o cara mais equipado pra poder sair à noite, cara. Eu posso até ser mais equipado. não quer dizer que eu vá. Ah, tu é cagão, cara. Eu vou morrer a tua, rapaz. Tu é cagão, é por isso. É um motivo de honra. Isso aí é motivo de honra. Isso aí é motivo de honra. Isso aí é motivo de honra. É motivo de honra, é sobrevivência, cara. É sobrevivência e horror, cara. Ah, fia. Abri a casa aqui, dá pra sair por cima, por baixo. Essas TVs aqui ficou show de bola aí. Eu não sei como é que botaram esse suporte pra ela ficar colada com o telhado. Ah, cara. Cara, isso aí tem que roubar direito, né? Vai roubar a sua TV. É uma engenharia muito, uma arquitetura muito bem feita. Tem que roubar a coluna da parede onde tava a TV também. É, passaram o Super Bonder aqui, né? Pra colar ela com o telhado. Pode ver aí, cara. É uma engenharia de outro universo. Os caras são ruizivos. Ah, abre isso. Entra, pô. Cascagão. Ah, mas pelo menos eu fui lá fora. Tu não foi. Ah, fui lá fora. Ah, fui lá fora. Deve ser viado, rapaz. Deve ser viado. Eu tô aqui fora, cara. Nossa, grande bosta tá aí fora. Vai lá pra puta que pariu, cara. Tô menos equipado que tu, hein. Vai lá, lá, puta que pariu. Vai lá caçar alguma porra no meio do escuro lá que eu quero ver. Tô aqui já. Então vai. Vai, pode ir. Eu tenho que sumir da minha tela que eu tô te vendo aí, seu desgracinho. Tô aqui de boas. Tô aqui de boas. Que isso? Ah, porra. Que isso, Cé? Não foi nada, cara. Explodiu ali, velho. Não foi nada? Eu vi. Não foi nada. É o meu experimento. Olha só. Fez bagulho de ser de arma, né? Explosiva. Vem uma porra, hein. Não é explosiva. Pode ter arma que for, Paulo. Mas eu tenho a explosão, rapaz. Sou a la rock barra, rapaz. Donk shot. Donk shot. É, com essa carinha vai Donk shot. Donk shot. E o Godin, de 1800. O don de shorts. É. Dono de shorts. O don que usa shorts. Olha, já dá pra... Já dá pra começar a pensar a sair, já. Não, não. Não tem, porque a gente tá no terceiro dia. A gente tá chegando na metade, rapaz. Tá ficando dia, cara. Tá ficando dia, cara. Não corre nesse horário aqui, não corre. O pessoal de São Paulo acorda essa hora, já pegou o metrozão, cara. É, cara. É. É, cara, pô. É, cara, pô. Pô, pai. Então bora sair, então. Bora sair, vamos ver o que vai dar. Bora, pô. Bora, pô. Eu vou dizer que vai dar mesmo. É, pô. É. Ó, já deu uma musiquinha. Deu uma musiquinha porque os bichos param de correr. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir aquele caminho que a gente tá seguindo lá ou vamos ao outro lugar agora? Que é onde eu falei, se é, pra pegar o prego? Se é que existe, né, tua mochila? Cara, deve tá lá, né? Aonde que é? Tá a marcação? Tá a marcação? Não, o mapa, ele ficou marcado por onde eu passei. Então ele dá pra ter uma ideia onde eu... Mas não, fica a marcação da mochila? Ah, tá lá, tá lá. Tá lá? Então vamos lá. Tá lá. Bora lá, então. Cheguei. Vou pegar os pregos. Tá na direção que o... Quem tá indo na frente ali. Falou, galera. Olha aí pra casa. Tchau. Tchau. Bora, cheguei, senhora. Vamos lá. Bora, não esquece de conseguir couro não, hein. É, eu quero o seu. Vou tirar o seu, fica tranquilo. Vou caçar o couro aqui. Uma Moch... É difícil uns estouro aí, é um jogo... Uma Moch quer que dê no couro, né? É, falta dar dois de couro aí. Uma Moch, ele gosta de um couro mais batido. Vamos embora, vamos embora. Esse couro jovem aí não era, né Moch? É um couro surrado. É um couro velho que faz comida boa? Porra, Paulo. Onde tu morreu, cara? Como é que tu conseguiu dar essa desgraça aqui, cara? Passou a mochila. É por aqui. Matos, até passou a mochila, cara. Aqui, aqui, aqui. Ele nem sabe, cara. Pega aqui, pega aqui. Pega aí as coisas. Tem que criar barulho aí, cara. Eu tô cheio, Paulo. Já criei. Porra, mata o zumbi então, filha da puta. Aonde tá o zumbi? É só o prego que você quer, é só? Eu vou botar todos eles com combinação... Filha da puta. Número 1. Tá arrombado. Bem que a estreita vai rodo de mim rodeando. E aí vocês botam a combinação uma vez e... Ela me rodeando, filha da puta. Matou o Paulo? Bem que a estreita vai rodo. Bem feita, filha da puta, né? Tem o zé porceto do caralho. Eu nem sabia, cara. Tô me rodeando, falou que não tava cheio. Bem feita, tava enchendo o sal. Filha da puta. Agora tá todo mundo quiet, cara. Tá com o prego aí. O prego tá aí. Ele morreu de uma forma explosiva, cara. Foi lindo. Bem que a estreita vai rodo. Testou a munição. É um experimento, mano. É um experimento, você fala. É, um experimento, cara. Testou a munição, ficou me olhando. Depois ele ficou me rodeando, falando que não tinha... Tava cheio. Eu falei... É da puta. Alguém já fez uns baú aí, cara? Aqui em cima. Pegou o prego aí? Não. Eu tô cheio, te falei, porra. Dá um jeito, caralho. Filha no cu, então. Mas só se ver o teu, né? Que cabe mais, cara. Porra. Vamos ver, cadê? Aqui, ó. Bota a combinação. Segura o rei e bota a combinação. É um só o número. Só um. A única forma de botar agora a baú. Pra compartilhar essa. Tá, vamos por aqui, então. Bota 100 em todas, que aí tu depois não precisa botar mais. Tá. Vou botar os bagulho que eu acho que pode ser interessante aí pra guardar, né? Tem um carrinho no chão. Pegou a minha munição, pelo menos, seu filho da puta? Não, tá tudo lá, caralho. Quem liga pra tua munição? Tô cheio, te falei, caralho. Mas tá tudo fechado, já tá tudo locado. Como é que eu... Segura o E. Segura o E e vai no... No código. Aí tu bota o código 1. Aí tu vai conseguir acessar ela. Faz isso em todas, que aí... Ah, beleza. É porque agora não tem mais aquele negócio de deixar aberto. O mod, o mod, acho que ele loca as caixas tudo. Tipo, quem coloca a caixa é dono dela. É louca louco. São os locadores, então? É, mas se o cara locou, é a locadora. Tu morreu da forma mais linda ali. Foi uma morte gostosa, pode falar. Uma morte gostosa. Ah, gostosa. Vocês acharam, tipo, panela, calota de carro, coisa? Isso daí tudo dá pra... No meu loot tem prego, tem panela. Vai lá, caralho. Não, eu não vou lá, não, cara. Você vai pegar essa porra, cara. Você vai se virar, cara. Eu não sei onde que fica isso aí. Foda-se, porra! Caralho. Não sabe? Toda vez que chega a morte dele. Você sabe, né, seu arrombado? Fazer munição de posições, você sabe, né, seu desgraçado? Eu sei fazer mesmo. Tem vários aqui pra ti. Então, toma, se vira nessa porra também, cara. Pica da puta. Porra, isso aí você sabe. Isso eu não sei mesmo, rapaz. Então, não dá um jeito de pegar essa porra desse bagulho aí. Eu não sei onde tá sua mochila, caralho. Se vira, porra. Coloquei iron lá em cima, lá, hein, Mantara. No primeiro baú, quando você sobe a escada ali. Tá. Baú é pra que eu já curra, rapaz. Pelas cabeças de flecha, acho que dá pra fazer iron com ela assim. Cabeças de flecha? Mambute, eu vou pegar a tua preferida impressora pra quebrar essa lareira aqui, tá? Ela tá quebrada. Ah, ela tá quebrada já. Tá. Agora que eu fui ver. Ah, fazemos de panela, cara, pra poder... Botei panela no baú, não dá. Eu botei no baú. Lamp of clay, onde é que eu consigo? Na beira do riaus. E oi, Stroman? Oi. Oi, disse que vai ter um riaus aqui. Aqui, ó. Troquei uma panela no chão aí. Nossa, que tamanho da panela. Pareceu uma pulga. Aham. Tipo, eu botei a panela aqui na... Na fogueira aí. Como é que eu posso... Bota as coisas dentro da panela, cara. Ah, eu não tô conseguindo. Não consegue, né? Tô vendo aqui, rapaz. Tenta de depois, tá? Deixa eu ver. Deixa eu falar aí, né? Aham. Tô verde, né? Ih, tá chovendo. Pai, mas o que que tu quer fazer? É... Essa carne já tá frita? Não, não. Tá não. Não. Ai, fodeu, ai, fodeu, 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 fodeu. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Então, essa é a carne de zumbi. Eu trouxe aí, não sei se funciona. É, o Rotten Flash não é muito bom comer, não. É, esquentadinha, vale a saber. Naquela fome desgraçada. Ah, vou morrer, pá. Que que eu faço? Toma a carne de zumbi, se vai morrer mesmo, qualquer coisa. Morrer, morrer. Ah, acho que tem que botar a grelha, Stronda. Oi? Tem que botar a grelha. Hum. É um cara muito sábio, Stronda. Ah, velho, foda caçar, velho. Tem que ter alguém aqui comigo. Sempre me zumbindo. Peraí que eu vou aí, Trago Chico, só deixa eu guardar as paradas. Esse caçadão é um covarde, pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou aí em cima de zumbi com faquinha, porra. É, caçador é foda, cara. Tá caçador, cara? Caçador se vira no estrito, meu irmão. É, uma faquinha e um arco. O que que eu vou fazer? Agora eu não sei como é que é o nome daquele negócio, aquela gradezinha ali. É a grelha? Ah, acho que é isso, né? Eu tenho a grelha aqui, tu quer? Tem? Bota aqui na figueira, então. Essa você tem, né? Essa você pegou de mim, né? Seu filho da puta. Eu fiz o que tu deveria ter feito, cara. Eu falei, tá aqui, ó. Quem quiser, aí ninguém falou porra nenhuma. Ah, tá faltando a tampa da panela também agora. Tampa do teu cu? Ah, eu tô achando estranho, cara. Que era pra, tipo... O Paulo, ele falou tanto em pregos, ele só tinha 15, cara. Eu falei, tem 15 pregos lá, bora lá. Você, dá pra levar minha munição, por favor? Não ouvi de falar 15, eu ouvi falar que tem pregos. Eu não peguei tua munição. Pegou sim. Então alguém passou e pegou, cara. Eu vi na mochila aqui que não tá aqui, cara. Se não tá aqui é porque você pegou. Tô viado. Alguém pegou, eu não fui, cara. Tá certo, tá certo. Pega aqui, ó, era. Cara, precisa de achar um... Eu vou dar um pun aqui, ó. É, isso aqui, né? É? Não sei, deixa as fichas aí dentro. Eu não entendi o que que é isso, mas... Dizia ali, exchange your coins. For, ah, não sei o que, God. Ah, entendi. É como se fosse um shopping, ó. Eu tenho 7, mas dá pra comprar umas armas aqui, ó. As coisas que faz armas. Ah, então é bom esse negocinho. Tem que guardar essas fichas, hein. E tu pode criar fichas com survival notes também. Então, quando achar survival notes, tem que guardar, hein. Pô, e eu tô lendo tudo. Eu também, survival notes é XP, né? Não, acho que não dá pra ler ele, dá? Dá. Não dá, aí, tipo, você dá XP, por alguma coisa. Alguns dá, acho, mas são todos. Survival notes. Tem que ver, tipo, um craft, não? Tá legal. Um shopzinho. Guardar essas fichas aqui, então. E aí, Cassio, tá mais tranquilo? Tá mais tranquilo agora. Sem a presença do Paulo. Agora eu preciso de achar um riacho, hein, galera. Eu preciso de catar barro pra fazer a forge. Ah, a forge. Aí a forge, a gente vai precisar fazer aquele teu negócio... Mamute, tu tem um forge de iron ainda sobrando? Hum, não. Ô, Vera. Tô quase sem picareta. Oi. Cadê tu? Em cima. Vem aqui na frente da casa. Rapaz, a banha do animal transformou em torresmo. Isso aqui que eu usei no Paulo. Caralho, tô dando fogo. Caralho, que porra foi isso aí? Porra? É bala incendiada? Não, era um baúto, não viu? Um barril de explosivo. Ah, tá. Era aquele galãozinho de gasolina, né? Isso. Eu botava e explodia ele. Negocinho é bom pra botar no chão pra minerar, cara? É, só que... Bota no chão e vai... O problema de colocar ele é quando o Paulo tiver, né? Ah, não. Alguém plantou alguma coisa aqui? Vamos ver... Ó, já tá ficando noite, hein. Então, e... Ó, tem que achar um riacho aí, galera. Ninguém passou por um rio durante esse percurso até aqui? Rapaz, pelo meu mapa tem um rio ali à direita, velho. Dá pra ir lá. E, ó, tem um à direita ali. Vamos lá correndo, então, rapidão. Tu tá com o negócio vazio aí? As jarras? Pelo meu mapa, tem um lá no norte. Já tô com a pá aqui na mão. Tu tá com a pá na mão, rapaz? Pá na mão. É, no norte tem um, é. 63, 817. Nossa, mãe. Essa é a água. Senti confiança, cara. Marquei, vambora. 148 pregos e deu pra fazer 46 Carpenter Kits. E deu pra fazer quantos... É, 46 blocos que eu consigo reforçar. Hum, deu pra eu dar uma reforçadinha lá em cima. Rapaz, tem outra casa aqui, cara. Ó, subi de nível. O que é que toda casa que a gente passa parece que é melhor do que a nossa? Pois é, né, cara? Tô reparando isso. Isso é... Eu vou te dizer qual é a lógica, Mão Moutinho. A lógica é assim, ó. Você no início não tem nada. Que o terreno do vizinho tem a grama mais verde, né? Não, é que assim, ó. No início não tem nada. Aí a primeira casa que tu olha e diz... Opa, essa casa é maneira pra construir. Aí tu te foca nela. Só que a primeira casa que tu sair dali e olhar... Vai ser melhor. Não adianta. Entendi. Cuidado com o zumbi aí do seu lado aí, ó. Você entendeu? Lógico que é bacana, hein, cara. É algo que não tem o que... Porque lá é uma luz lá na frente, cara. É uma luz no fim do túnel. Tem uma casa lá. Falou bonito. O Standard falou bonito, né? Caralho, vocês estão indo longe pra caramba, hein. Aí já tem água, vocês estão? Tem. Ah, então tá pertinho. Aí fica na posição 690 no norte. 39 oeste. Tem cachorro passando pelo mar aí, ó. Pela água aí, ó. Então vambora. E tem um zumbi evido aqui. Cachorro. Ai, caralho, passei do lado dele. Vamos vazar. Picoachorro passando no mar. Cuidado pra tomar choque. Tem cachorro. Ah, tem cachorro. Entendi Pikachu. É, ele ficou. Ah, acho que ele tá com Pokémon GO aqui, não, pô. Ah, não. É que ninguém ouça essas porra, não. Picoachorro o quê, rapaz. Nossa, sabe o que eu falei? Picoachorro o quê? Picoachorro não. É, mamão, a gente vai ficar a noite, a gente tá na rua. Eu tô sem usar a minha roupa pra caçar um porco aqui, ó. Pra caçar um porco aqui, ó. Você tem faca aí ou você é? É, onde que tá? É aqui em cima, aqui, ó. Aí, ó. Como é que bota Celsius ali, na temperatura? Digita a ceia. Rapaz, que ele digitou. Vamos vazar, vamos vazar. Digita aí, ó. Rapaz. Aí, drop. Aí, drop. Opa. Eu ouvi o barulhinho, era uma música. Não, era a da música, cara. Não, era a música aqui, agora os bichos vão correr. Tipo, deu tipo uma buzina de... Cavio, né? Pera aí, agora faz a forja aí. Nossa, você tá louco, cara? Coisa que eu te deu uma chaldada no crâneo. Tá, vou deixar aqui as suas águas aqui. Tá bom, na panela, já pra esquentar, já. Na panela? É, tá lá. Vazinho, esperando a água. Vamos dar aí, que eu coloco lá, se quiser. Não precisa botar lá, é só tu pegar na mão e craftar a água. Aham. Porque aqui a água é craftável. Então, você acredita que lá no lago, na verdade, que tinha era areia? Bem na costa. Bem na costa. Tipo, onde a água bate... Onde a água... A superfície da água encosta na beira do... Opa! Pera aí, vou começar de novo. Lá na beira do... Take 2. Onde a água encosta na areia, tem uma areia mais escura. Aquilo ali é Cle. Então, eu peguei areia. Então, o que significa Cle? O que significa Cle? Cle é argila. Então pronto, de que é feita argila? De argila. Tá certo. Argila é feita de barro. É, não esse barro que você... Às vezes coloca no vaso, entendeu? Não é barro humano. É de um barro que é produzido ali no tempo, ali na terra, entendeu? Não o barro que você, às vezes, enterra na terra. Caralho. Altas teorias, rapaz. Meu Deus do céu. Putz. Tu gosta de socar o barro? Ou você gosta de sentar no que soca o barro? Caralho. Rapaz, conversa é que eu não entendo, melhor calar, rapaz. Como é que é? Conversa é que tu não entende, melhor calar. É, melhor calar, rapaz. Melhor ficar quieto, rapaz. Entendeu? Essas cards, elas não ficam podres, não? Pra ficar muito tempo parado. Por isso que eu pedi pra vocês acharem, trazer aquele coolerzinho lá. Eu não sei se elas estragam. Diz o 4legs que não estragam, não. É, pode ser que nesse jogo não estrague. Aí, Stronda, vai dar uma volta lá embaixo. Tá louca? Cheguei, Cassio. Duvido, cara, que você vai lá, encosta naquela árvore lá na frente e volta. Qual árvore? Qual árvore? Aquela lá da frente, lá. Vai lá. É, desafio aí, Cassio. Mas isso é tranquilo. Qual delas tu quer? Aquela lá da frente, ó. Quero dar essa reta aqui, tá vendo? Vai lá na frente, lá. Tá da reta lá. Falou que você não é homem o suficiente. A mais próxima daqui? É. Aham. Não, aquela lá. Vai correndo com a tocha na mão. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Você quer ver. Tem que ir correndo com a tocha na mão, pô. Com a tocha na mão, é. Mas eu vou tranquilo. Vai lá. Não, vai correndo. Eu só vi a flecha vindo pra cá. Ih, ih. Sabe que me mandaram caçar um viado. Viado. Ah, você vai entrar aqui não, filho. Ah, então. O bicho vai te pegar aqui também. Que escroto. Ai, caralho. Que escroto. Skoto. What? Obrigado.